Oi gente, meu nome é Helena e hoje eu vou responder a Disney Book Tag. Eu vi essa tag originalmente no canal da Kate Tastic, eu vou deixar aqui no box de informações o link pro vídeo dela, mas a tag não foi traduzida ainda, então eu tô traduzindo ela agora, quem mais for responder daqui pra frente só não esquece de deixar os créditos lá no box de informações também. Essa tag consiste em pegar alguns personagens da Disney, as características desses personagens e relacionar com alguns personagens de livros. E como eu amo a Disney, amo os filmes, os personagens, roupas da Disney, o que der da Disney, eu achei mais do que necessário responder essa tag. Só que eu já aviso, responder tag, algumas perguntas é difícil, não dá nenhum tipo de spoiler do livro. Pra aquelas pessoas que não gostam de saber nada, aí quando você vê o nome do livro, talvez seja melhor você pular a pergunta, mas eu vou procurar ao máximo não dizer nada que não possa ser dito. Primeira pergunta, Pequena Sereia, um personagem que está fora do seu elemento, um peixe fora d'água. Pra essa pergunta eu escolhi a Eleanor, do Eleanor e Park, da Rainbow Rowell. Se você não deu esse livro ainda, leia, porque ele é lindo, é um livro que tem que ser lido, toca o seu coração, é demais. Eu tenho esse livro no Kindle, que eu li ano passado, e a Eleanor, ela é a própria peixe fora d'água, ela é muito diferente das outras pessoas da idade, dos outros adolescentes da idade dela, as roupas que ela usa não combinam, o cabelo dela está sempre bagunçado, ela é uma menina grande, é ruiva, então é tudo pra ser adiferente ali na escola, na situação que ela está vivendo. Dois, Cinderela, um personagem que passou por uma grande transformação, pra isso eu escolho a Mia, dos livros Se Eu Ficar e Para Onde Ela Foi, da Gail Forman. Eu li os dois livros no Kindle também, e... se você não leu, vai pra próxima pergunta. A Mia, ela passa por uma grande transformação, do primeiro pro segundo livro, né, a vida faz isso com ela, ela tem que mudar, e ela muda bastante pra aguentar aí as coisas que aconteceram. Três, Branca de Neve, um livro com um grupo eclético de personagens. Pra responder essa, eu escolhi o livro Cidade dos Ossos, mas vai aí toda a série dos Instrumentos Mortais, que eu tô lendo agora A Cidade das Cinzas, tudo no Kindle também, da Cassandra Clare, e é um livro que tem anjo, tem demônio, tem fada, tem feiticeiro, tem vampiro, tem lobisomem, tem pessoas normais, tem de tudo. Pergunta 4. Bela Adormecida, um livro que te pôs pra dormir. Pra esse, eu escolhi As Crônicas de Nárnia, o volume único, eu tenho o livro, mas tá lá no Brasil, e porque eu não terminei o livro, eu li, acho que, as três ou quatro primeiras histórias e parei. Então, como eu parei, com certeza foi uma leitura que não me envolveu tanto assim. 5. O Rei Leão, um personagem que sofreu algo traumático na sua infância. Pra responder essa, eu vou usar aqui o livro The Winter Witch, da Paula Braxton, que eu tô lendo ainda, faltam umas 100 páginas pra terminar. E a Morgana, que é a personagem principal, ela, o pai dela saiu de casa quando ela ainda era pequena, e a partir disso ela parou de falar. Ela ficou muda, e isso não é spoiler, que é o começo do livro. E a partir disso, além de tudo, por conta dela ter ficado muda, várias outras coisas traumáticas aconteceram com ela, né, bullying e etc. 6. Bela e a Fera, um livro fera, um grande livro, que te intimidou, mas você descobriu uma bela história. E pra esse, eu vou usar A Estrela Mais Brilhante do Céu, da Marion Kiss. Eu tinha esse livro, tive que vender, antes que eu vim pra cá, pra Holanda. E é um livro de 602 páginas, que... Mas como eu gosto da Marion Kiss, né, no começo, sempre que você pega esse tipo de livro, e você dá uma... Agora vai. Porque você sabe que não é um livro pra terminar no dia seguinte, mas é um livro que eu até que li consideravelmente rápido pelo tamanho, por ser uma história tão bonitinha, várias... várias vidas diferentes, se interligando, assim, durante a história. Bem legal. Pergunta 7, Aladdin, um personagem que tem seu pedido atendido para melhor ou pior? E pra esse, eu escolhi o livro Perdida, da Karina Risse. Pra não dar nenhum spoiler aqui, eu vou dizer só que a Sofia, que é a personagem principal, tem vários pedidos atendidos. Só que todos parecem atendidos na hora errada. E... né? Então, quando eles são atendidos, é a hora que ela não quer mais aquilo, nem precisa daquilo de jeito nenhum. Mas ela pediu, e acontece. E pra quem não leu ainda, recomendo... Na verdade, recomendo todos os livros da Karina Risse, que são ótimos. Número 8, Mulan, um personagem que finge ser algo ou alguém que não é. Pra esse, eu escolhi a Kelly, dos livros Starters e Enders. Eu também li esses livros no Kindle. Eles são da Lisa Price. O livro é uma distopia. E ele fala, né, que depois do mundo destruído, os jovens tinham que doar os corpos pra que velhos pudessem ocupá-los e assim, poder usufruir da sua juventude, digamos. E a Kelly, ela vai doar o corpo dela, só que acontece alguma coisa lá com o chip dela que ela volta a ser ela mesma enquanto o corpo tá alugado, mas ela continua fingindo ser a Ender, né, a pessoa mais velha que tá ocupando pra poder descobrir as coisas e resolver os problemas. Pergunta 9, Toy Story, um livro cujos personagens você gostaria que se tornassem reais? Pra responder esse, eu vou ter que usar o Harry Potter, né, a série toda. Quem é que não queria poder ir pra Hogwarts e... Nem que eu quero que os personagens venham pra cá. Eu que quero ir pra lá, pra Hogwarts, viver aquela realidade, aquelas fantasias, magias e tudo mais. A amizade entre eles. Então, com certeza, eu escolho Harry Potter. Os livros que eu li são todos do meu irmão, estão lá no Brasil também. Número 10, Descendentes Disney, seu vilão favorito ou um personagem de moral duvidosa? Pra esse, eu vou escolher o Jamie Lannister, do Game of Thrones, né, da Guerra dos Tronos, que tá em vários livros, é que, como eu disse no vídeo da tag passada, eu li só o primeiro, As Crônicas do Gelo e Fogo, mas eu assisto a série e tô querendo ler o segundo. E o Jamie Lannister, ele é um personagem assim, tem horas que a gente odeia ele e tem horas que a gente ama ele, depende do dia que ele tá, se ele tá num dia bom, se ele tá num dia ruim, da atitude que ele toma. Então, é isso. Quem quiser responder essa tag, fique à vontade. Eu vou deixar as perguntas aqui no box de descrição. Só não esquece de deixar os créditos da tag original em inglês e dessa tag, que é a tag traduzida. Deixa pra mim nos comentários se você já leu esses livros, que respostas vocês dariam pra essa tag também. E se você responder, deixa aqui pra mim o link pro seu vídeo. Eu vou deixar aqui minhas redes sociais, pra quem quiser me acompanhar. Curte o vídeo, se inscreve no canal, que ajuda bastante na divulgação. Muito obrigada pela companhia e até mais!